Eu vou virar um Bounty Hunter pela primeira vez no Memesia Mas antes disso, eu preciso conseguir dois itens super raros E é só em criar o meu primeiro combo Então se você quer descobrir quanto de Bounty eu farmei, assiste até o final Eu vim me tornar um dos primeiros Bounty Hunters aqui do Memesia, cara E ai rapaz, tá me faltando uma coisa, um estilo de luta, eu tô com o combate E eu fiquei sabendo que quanto mais Bounty você tem, mais dano e defesa Você recebe, parece que é a cada 100 mil galera, você ganha uma porcentagem Então vamos lá, primeiro eu vou aqui pra ilha do Mr. Beast, rapaz Porque é aqui que tem esse NPC aqui, que inclusive eu vou precisar de uns itenzinhos, véi Ó, eu preciso pegar 10 bolas de queimada E quanto aqui que eu tenho, velho, power, não, não, é item, isso Eu tenho 4, então tá de boa, é só eu rebocar aqui, pessoal Se eu não me engano é esse daqui, agora eu vou equipar a melhor espada pra farmar Porque pra PVP, provavelmente é por pro Katana Agora vamos lá, a gente já tá aqui tunado e preparado, véi Eu quero logo agora pegar essa bomba Quero ver dropar aqui, essas bolas de queimada, véi, não vem Ai cara, por isso que eu tenho tão pouca aqui Eu nem consegui direito Olha, tá me faltando um acessório Agora eu tô em dúvida, véi Rapaz, eu acho que eu vou pegar esse daqui, galera O do Suns, item da PVP, eu vou usar ele A chance de dropar esse item é 5% mais Eu também tô com azar aqui, sinistro, véi Eu não pego logo essa bomba Ai, consegui um, eu tô com 5, cara, finalmente Esse daqui é de FPS, véi Eu não pego logo Esse 5% aí tá mais pra 1% Preciso também evoluir Meu haki da observação E minhas outras habilidades, como esse teleporte Então eu vou ficar spamando também ao mesmo tempo Pra gente ficar mais forte nesses poderes Agora sim, eu vou conseguir Falta só um É, eu tô há algum tempo aqui Eu sei que tem até trade, véi Pode ser que o pessoal tinha esses itens faltando, ó Agora bora rebocar esse, é, véi Deixa eu ligar tudo aqui E usar também o teleporte, que não pode faltar Falta um ticket pra eu liberar o poder de cada Olha isso, mano, ó Preciso de mais 70 views Nossa, no flash tap eu nem pegue direito E ó, cara, achei aqui Kobo, mano, do Baylor Mas beleza, vamos pegar aqui então O estilo de luta, galera Dá queimada, fi Sai da frente Que agora eu tô com o melhor estilo de luta Já deixa eu ver esse clique Meu amigo Agora de espada Já vou pegar a purple katana E bora testar aqui essas habilidades desse cara aqui Nem dá pra testar, véi O cara tá sem visão ali Uma fruta que também parece muito boa, galera É a própria ice Porque qualquer ataque congela o cara Eu acho que eu vou pegar ela também Aí, já consegui de primeira, véi Então vamos comer ela enquanto tá girando mesmo, ó Vambora Já vai pro bucho aqui a braba Eu preciso trocar minha raça também, véi, ó A melhor pra PVP E a Sharkman Então vamos lá Opa, pera E mais uma vez Aí, cara Vamos ver o ígilo de luta Que eu nem testei, né Mas o Z, cara A gente tá com uma bola flamejante Caraca, véi Acertei o maninho ali Ih, que Até o level 1 me dá balte O X Faz a gente capotar em cima do cara Opa Mas o C ali é de Carregar Caraca, mano E a Ice, galera O bom é que dá pra ficar congelando os caras de longe Sério Ó o X Já congela ali O V, então Ó isso, véi Já congela a bola rosa, ela então Isso daqui pode ser muito robato E agora surge um dos primeiros Balth Hunters aqui do BBC Agora cuidado que eu vou atrás E eu tô com 12.551 Aí, agora Bora testar aqui essa habilidade, galera Vamos sair da Safe Zone E ó Esse cara mesmo já vai dar balte Cara, eu não acredito que eles deixaram Pro cara, velho O level 1 da balte, mano Nossa, esse daqui é impossível de acertar ele Ah, mas ele vai Gustavo 3169, velho Ele tá aí no farmácia, bicho Bom, bora buscar ele As melhores habilidades, então, são o V, o X e o C Bora, bora, bora Vamos lançar aqui, véi Eu já vou lançar as braba Opa, véi Nossa, fi Eu não tô acertando a... Ô, tô também sem o meu haki ligado Ai, cara Agora vai Peguei um aqui É, fi Agora é o Balth Hunter de todos os bares Aí, pega ele, velho Opa Nossa, mano Derrotei outro Subimos pra 20 mil, cara Agora Eu vou caçar mais balte ainda Será que aqui é mais fácil do que no Bloss Trunks, cara? Não é possível Se bem que até o level 1 da balte, velho Ó, vamos lá de novo E não Eles voltaram aqui pra farmar, né, fi Rebocar aqui Esse MMC, que até eu quero pegar Então vamos acabar com ele Ó, ganho até o MMC E vou botar até o meu haki da observação aqui, ó Vamos dar um hitzinho Esse NPC não usa haki, cara E esse daqui, vamos ver Ah, mas nem esse, cara Que que é isso? Assim não dá, véi Nem um NPC Ih, galera Eu já tô caçando tanto balte que eu tô com 50 mil Na realidade, ó Um pouco mais fácil do que eu esperava, gente Sério Eu já cansei hardcore igual no Bloss Trunks Cê é louco? Aqui você baixa a cabeça do teclado e acerta as skills, velho E olha, cara Tem humanos aqui Opa, essa daqui vai ser mais difícil Então vamos ver Opa Na realidade tá todo mundo em Ls, cara Bora ver se o pessoal usa aqui Haki, então Ah, não usa nada, véi Nossa, viu? Cara Ai, meu Deus, velho Não, agora eu fui a mimir demais Não foi nada Nossa, velho Acabei com o cara Quase que eu fui derrotado na última vez A gente tava meio, sei lá, véi Sem Ls Vamos ver se o nosso haki o pô Ele nem o pô, cara Ah, não Esse Alex aqui tá de zoeira, velho Agora eu pego ele Opa Boa, véi Pega ele Pega ele Ah, você não vai escapar não, cara Aí, peguei Opa, congela Ai, filho Acabei, véi O Alex perdeu a conta Perdeu, véi Tudo bom, tio E ele é inscrito no canal, véi Um salvezão aqui pro Alex Ah, o homem aqui, velho Acho que agora Eu tô me tornando mestre do PVP E o meu haki não upou nada, velho Pelo menos o boy agora tá sozinho E eu consigo upar Vamos lá, boy Anca logo aí, meu haki da observação E vamos upar, cara Level 3 Ô, louco, já tá no máximo Agora sim Tá me faltando agora upar o meu teleporte Que tá em level 1, cara Esse deve dar pra upar Até mesmo, tipo, sozinho, né, velho Apertando o R pra cima Será, véi Ou aqui no chão É, realmente Deve dar pra upar, véi Só é ficar Então vai ter um dia Que eu vou deixar só farmando o teleporte Ou na realidade hoje, véi Que aí eu upo rapidão Eu tô quase chegando aqui Em 100 mil de barro de cara Galera, dá pra acabar aqui, mano Com esse combo aqui Com qualquer um, véi Sela Que você fica congelando Isso é muito roubado Pra você usar as outras habilidades Já, pô Deixa eu ver se vai funcionar nesse cara Ah, não, véi Beleza Eu tô com 99 mil de bounty Mais um pouco Eu consigo 100 mil Aí, véi Peguei 100 mil de bounty Cara, dá uma preguiça De duas outras ilhas E ó, Lorde Sons Tá bom Agora pra eu caçar lá Bounty, mano Em Lorde Sons Ai, tá em cooldown, véi Não dá nem pra eu caçar direito Mas relaxa Que ali, ó Tem um portal E com a Ice Eu já vou voando Vou dar Ice É um pouco mais lento aí, cara Só aqui que tem voo, véi Porque o One Piece não tem, velho Vou dar Ice A gente faz um flopa de gelo Aí, agora sim Eu vou conseguir, velho Corre aqui Eu tenho que ir pro lado Do Sosa Aê Beleza Encontrei o cara Já tá soltando Vários Among Us É, fi Agora eu vou arrebentar Opa, eu que tô sendo arrebentado, cara Aí, cara Reboquei um, véi Vamos ver se esse cara tá em PVP Opa, eu acho que o outro tá, hein Não tá em nada, fi Bom, bora, véi Continua atacando Pelo menos ajudamos aqui o pessoal a fazer O nosso bounty tá aumentando, hein Cara, será que já tem gente com um milhão? Comenta aí, galera Quanto de bounty você já tem? Agora que eu tenho 100 mil de bounty Eu preciso de um haki casca grossa Afinal, esse daqui, véi Ele é muito no telinha Eu ainda tô no penúltimo Ainda falta aquele haki super raro Rainbow Ele que agora eu vou buscar Porque com 100 mil de bounty, meu amigo Então é perigoso Bom, agora eu não sei aonde que vê o bounty, cara Ah, aqui, ó Eu consigo ver o tanto de bounty que eu ganhei Oxi, minha sorte tá desligada, cara Ué, velho Max 2 Olha, gente Minha sorte nem tava ligada Como assim, véi? Tá, pelo menos agora Vamos aqui, ó Fazer a braba, fi Nossa, eu derrotei 30 Esse aí, pessoal do Floppa Bom, bora falar com o Gojo aqui derrotado, véi Caraca, puto Eu vou ficar aqui, ó Dormindo até conseguir O estilo mais raro O Spectrum Sério, gente Eu acho bem mais fácil A gente deixar aqui só é ficar Do que ficar pegando, assim Porque senão vai demorar um ano, ó Então vou pegar aqui tudo que tá faltando Rapidão Caraca, eu não consigo Chegou até o inscrito aqui, hein Que a gente tá girando Bora, mas Deixa eu chegar aqui pra dar sorte, véi Pra eu pegar logo Essa bundega, véi Cara, pior que eu já girei Eu gastei 3 mil gemas Mas, fi Não vai ser o que for necessário aqui Que eu vou ficar careca nas gemas Cara, eu não pego por nada Chegou até o Gochezinho Cê é louco? Leonardo e o Seuift, véi Cê é louco? Bora continuar girando aqui, ó Enfim, eu tô ficando careca Eu vou ficar paradão aqui Farmando vários minutos E por horas, talvez Só pra pegar esse hacke Vamos ver se eu consegui Cara, até agora eu não consegui, véi O negócio é hardcore E olha que eu gastei muita gema já Eu fiquei girando tanto Que eu tava com 43 mil gemas E eu fui pra 15 mil E não peguei, cara Mas pelo menos eu vou equipar um hacke aqui Tá, cor top Bom, a gente tá aqui no caso Deixa eu ver qual cor de hacke, cara Azul Eu acho que eu vou ficar com essa Combina até aqui com o personagem Mas o que eu queria mesmo, galera Era um rainbow, né? Mas o negócio é hardcore Sinistro até Então comenta aí Se a gente vai conseguir um milhão de bounty Porque, cara Agora eu vou em busca dos um milhão de bounty Che cê? E aí